Fé, família e vida. O que são essas palavras para você? Para nós, elas são base do nosso compromisso. Não somente pela força que elas carregam na sociedade, mas também pelo significado que possuem, sendo alicerce do mandato de Lisiane Baier. Iniciando a carreira política, desbravamos com garra e delicadeza o novo caminho que nos foi proposto. Por isso, traços finos em uma fonte manuscrita foram escolhidos para demonstrar autenticidade e feminilidade. A imagem de um círculo transmite a ideia de movimento baseado nos princípios da fé, família e vida. Sua cor roxa representa criatividade, sabedoria e espiritualidade. A mão formando um L simboliza sua missão pelo reino e pelo próximo. A trajetória percorrida até aqui nos trouxe experiências e amadurecimento. Estamos mais preparados e fortes para seguir lutando por nossos objetivos. Mudamos. O que antes era algo novo e desconhecido, hoje possui base e amparo, representados por duas linhas paralelas. A fonte manuscrita deu lugar a uma tipografia clara, objetiva e impactante, alinhada ao ícone do seu mandato. Adicionamos a cor verde, que transmite estabilidade, equilíbrio e crescimento, adjetivos que conquistamos para esta nova etapa. Nossa identidade visual mudou, mas seguimos com amor e dedicação. Firmes em nossa missão. A fonte de limpa 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 de lim Legenda Adriana Zanotto